Nelsílio, escuta essa música aqui, em homenagem do seu ouvido, é gigante. Moda, Nelsílio, moda, moda. Me dão gêmeos aqui, me dão gêmeos, me dão gêmeos. Vamos conversar, será que você tem pra mim, e olhar nos meus olhos, e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. E eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Me pedi pra você não matar, nem nada roubar, carovo e matou. Você faz bem menina aí. Me pedi pra você agassalhar, a quentinha frio. Você não agassalhou. Me pedi pra não levantar, falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou. Hoje é moda. Moda, 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 moda. É, 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 é. Não, tá bom, Nelsílio, tá bom. É, legal. Meu pai, meu pai, meu pai, que deu inteligência. Para sua vingança. É, legal. Me pedi pra não levantar, não. Bom, aqui é algo, ele vai ajudar. Meu pai, meu pai, que deu inteligência. A sua ganância foi tanta, que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou, foi para levar a paz e a esperança. Não para matar meu irmão, nem para jogar bufas nas minhas crianças. Foi você quem causou essa guerra, destruiu a terra, foi seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado, está sempre com o peso, se você é culpado ou inocente. Você é monstro, covarde e profano, é um danão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou. Pisou nos fundamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus.